Na receita de hoje, meus amigos, nós vamos aprender a fazer um pãozinho de queijo delicioso. Deixa de papo e vamos logo lá aprender a fazer essa delícia? Vem comigo! Muito bem amigos, então numa panela vamos colocar 60 ml de óleo, 60 ml de água e 60 ml de leite. Vamos levar agora no fogo e vamos deixar ferver. Enquanto está fervendo, nós vamos colocar no recipiente uma xícara e meia de polvilho azedo. E a medida da minha xícara é de 240 ml. Coloquei uma pitada de sal, esse meu sal é o sal rosa, o sal do Himalaia. Mas você pode usar qualquer sal de sua preferência. Aqui já está fervendo, tem que estar pegando fogo mesmo, bem quente amigos. Misturamos o sal no polvilho, agora vamos colocar esse líquido quente. Aqui está o óleo, a água e o leite. Então nós vamos agora escaldar esse nosso polvilho. Misturamos bem com a colher de pau, mas é necessário a gente colocar a mão na massa. Misturamos bem com cuidado, porque está um pouco quente. Cuidado para não se queimar. Então por isso é importante iniciar com a colher de pau. Prontinho a nossa massa, ela vai ficando assim, está vendo? Agora nós vamos colocar os outros ingredientes. Vamos colocar, amigos, meia colher de sopa, a metade da metade da colher de sopa, tá bom? Vamos adicionar 50 gramas de queijo ralado. E vamos adicionar também um ovo inteiro. Então você coloque aí a metade da metade da colher, amigo, de sopa de margarina ou manteiga. E vamos meter a mão na massa. Depois que você misturou bem esses últimos ingredientes, nós vamos colocar uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento. Essa farinha de trigo, a função dela é não deixar esses nossos bolinhos ficar grudando na mão. E também deixa o bolinho bem crocante e saboroso. Vocês vão gostar aí muito. Olha só como fica. A massa, ela não gruda mais na mão. Só basta uma colher. E agora nós vamos pegar uma forma que já está untada com óleo. E vamos começar a fazer os nossos bolinhos de queijo cremoso. Muito fácil e delicioso. Gente, vocês vão gostar e muito. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de pãozinho de queijo. Falei bolinho, né? Mas é pãozinho de queijo cremoso. Aqui eu tenho catupiry. Eu comprei esse daqui. E eu vou colocar. Eu fiz a bolinha. Abri tipo uma coxinha. E vou fechar agora. E vou modelar ele em círculos. Prontinho, ó. Não tem segredo. Não tem segredo. E pode fazer que não vai estourar. Vou rechear mais um pra vocês verem, ó. Rechei bem, amigos. Fiz bem mesmo que vai ficar muito top. Então agora os meus já estão aqui. Eu vou levar no forno. Muito bem, amigos. Agora que já preparamos, né? Vamos levar no forno. Vamos deixar lá por 30 minutinhos a 180 graus. E nesse meio tempo, enquanto o meu está assando. Veja se você é inscrito no canal. Se não for, já ativa o sininho. E não se esqueça de deixar aquele super... Super like, super like. Super, super, super like. Se você gostou, aperta no like. Olha só, amigos. Como ficou os meus. Meu Deus. Ficou muito bom. E o cheiro vai longe. Longe mesmo. Vou colocar aqui no prato bonitão. Pra vocês verem. E eu vou abrir um, claro. E lembrando que ele ficou bem crocante. E depois que esfria, ele não fica aquele pãozinho de queijo duro. Pode fazer. Pode fazer sem medo. Olha só, amigos. Vou abrir um aqui pra vocês. Que delícia. Que delícia. Se desse pra vocês ouvirem o barulhinho. Da crocância. Olha. Ainda está um pouco quente o meu. Olha. Cremoso. E essa foi a receita de hoje. Sempre, fácil e deliciosa. Eu, meu irmão, agradecemos muito a todos vocês que se inscrevem aqui no canal. Que comentam. Que deixam sugestão. Obrigado mesmo. Infelizmente, não dá pra falar os nomes aqui. Que é muito nome. Beleza? Mas eu agradeço a todos vocês. Um forte abraço. Valeu e tchau, tchau.